Atenção na Calaporto! O Simbo Café vai realizar a grande marcha de repúdio à insurgência de Cabo Delgado. Por isso, no dia 26 de novembro, o amigo cidadão e residente em Calaporto é convidado a juntar-se com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Portos e Caminhos de Ferro e empresas afim para marchar em repúdio à insurgência de Cabo Delgado. Individualidades convidadas, excelentíssima administradora de Inacala Porto, excelentíssimo presidente do Conselho Municipal da cidade de Inacala Porto, Sociedade Civil, Cidadão Abdul Gaffar, Sociedade Civil, Conselho Distrital da Juventude, Sociedade Civil, Organização da Juventude Moçambicana, Sociedade Civil, Paz a Show, Artistas convidados, Mr. Ama, Professor Lai, Marcelo M2, FZ Fila Nova, Spirinei, Lourinho Miguel, nós somos a Simbo Café. Venha, trajado de camisa verde e se solidarize com a situação dos nossos irmãos de Cabo Delgado. Pelas seis horas, na Cidade Baixa, na Praça dos Trabalhadores, marchamos até na Praça dos Heróis, onde será o local do comício do evento. Juntos, mas juntos, somos mais fortes.